Joaquim, quinta parte, território catarinense aí, e o sinossom do Didi Fagner É o nosso amigo cansado por aqui, trazendo a lista da galera, hein, Miguel? Segura, cansado O homem do 124 azul Os vidro fechado, parece que tá cheio, tá? Aguai, como eu sou E as rodas speedline É o CD da pioninha, hein, cansado? Diz que o cansado vai passar na Cailândia pra pintar o Xenó Maranhense, hein, de azul Pinta com o pincel, 10 real, até os vigia É o nosso amigo cara de botão, esbajão, talento, importou, decidido em Belo Brasil Tribo do Frio, Didi É o cara de botão, isso aí, Iverco, 2010, em Miguel? O homem da galinha choca É o Iverco, azul da cor do céu É o homem que apresenta as frutas do Seaz ali, de BH, em Miguel? Segura, botão Galera, continua o som do Didi Wagner São Joaquim Assis, então, hein Capital do Frio, migão Cidade mais fria do país Segura o mais muito aí Olha a sanfobinha 2011 aí É mais um cervezão delicado aí, galera, da tribo do Frio Personalizado pelo DJ Wagner Por aqui, o próprio original, Miguel? Por aqui, o homem que nunca morreu e nem tem inveja de quem morre É um CD, da galera da tribo do Frio É um botão, unidade 01 São Joaquim Assis, então, aí É o nosso amigo botão que faz a linha de BH, hein Seaz de Belo Horizonte O homem que nunca comeu um queijo Um, um Dizem que quando botar um buzino no Iver Como sabe, você faz mais barulho lá fora ou lá dentro do reparo da buzina, hein É a buzina interna e externa, migão Se tiver alguém dormindo, acorda só com um estralo lá dentro da cabina É a galera do Baú fazendo aí o César de São Paulo, hein É a galera que faz e acontece na noite, migão É a galera que faz acontecer nas noitadas desse dia de Belo Brasil Galera de São Joaquim Galera da tribo do Frio Segura mais um mui É mais um CDzão saindo aí Mês de novembro, hein Finalzinho de 2010 é nós por aí Segura do botão, rapaziada Nosso amigo cansado por aqui também Trazendo a produção pra fazer com a galera O que seria dessa galera se não fosse alcançado, hein, migão Só os original, anda na 153 Aí galera, pavora nas 116 a noite inteira, mas é devagar pra não dar cuidado, hein Vai mesmo A 116 pra dar 1 tem que interar com a 101 Ai, como eu sofro Diz que se juntar as duas dá só a metade, é um 5-3 Olha o nosso baguá aí É nosso amigo baguá percorrendo a C-16, hein, migão É o baguá e seu ateu, né O ateu vermelho, vai vendo É o caminhão da hidrelétrica, hein Você não falou que o ateu pra soltar o maneco tem que virar a mãozinha É o baguá e seu ateu vermelho, vai vendo É o baguá e seu ateu vestuado É o baguá não tem preguiça, hein Fala a meia-noite pra passar a frente É o homem que faz horário pra passar a frente, migão Será que gosta? Tudo de alumínio ali, né O emeão do baguá Aí, eu dou valor Pesa no capricho, hein É o super seleção dedicado, hein Galera da tribo, hein Quinta parte, negócio de São Joaquim É o povo que chuva na chave de fé Alguém pode me dizer como soltar a sua frente? Aí, mais uma linda e venda a canção, hein Lady Gaga, alemão É dedicado ao nosso amigo Cachoeira, hein O amigão que tomou um handbook com isso Olha o barfão do rabio, rei É o nosso amigo Cachoeira e mais um da tribo, hein Mais um da tribo do frio aí com a fruta, hein, migão É o nosso amigo Cachoeira, hein O homem que faz o César de Cariacica, Vitória, hein É o homem da F4000 frontal, seu cargo 24-28, hein O homem que nunca bebeu as capas espaciais da ele É o Cachoeira É o remédio, migão Toma dois pra assistir o pica-pau É o remédio com o regidão de Carcúli É o nosso amigo Cachoeira e mais um da tribo É o nosso amigo Cachoeira e mais um da tribo Esse cara é mais um extravão da tribo, hein O homem que faz horário natural, migão É o homem que faz horário natural e isento da droga, né Acredite se quiser É o titismo Quer rear de titi, hein Mais um cliente do Guaraná Jesus Olha o nosso meio rato aí É o rato aí todo da tribo, hein Tem que estar um cacique, migão É o rato aí, o homem que faz o cerrado de Ribeirão Preto aí Com seus 16, 20 e branco, hein É o caminhão que vem com pendrive no cão, hein Vai ver É o cacique da tribo, hein Nosso amigo rato, hein Se não reduzir direito, vira serraria, hein É o nosso amigo rato E é o nosso amigo quick, hein O homem que trocou seus votos no Volvo aí O Volvo 8,1, acho que agora vai topar derreter, migão Sai da frente que o quick vem passando Se eu não pular o BNRA dele, achei, não Segura mais um, então, aí Dedicado, galera, da tribo aí Tribo do frio Olha essa dedicada ao cansado, hein O homem que quando chega a 5km da Fazendinha já está escutando o roncado do Virgem É o azulão que está chegando Segura do cansado É o azulão mais qualificado, 153, é o conjunto todo, né Tem uns que é uma panda azul, um cavalinho branco Será que é baiano? Não, migão Galera original, é tudo uma cor só, né Tudo azulão Até a cartela é azulinha, hein Vai ver Aprecio com a ponta Aí o cansado disse que não tem que colocar um baú branco, vai mudar pra Bahia, né Duas cores, ai começou Aí vai ficar cor sim, cor não É o cansado aí, representando a tribo do frio Do outro lado da galáxia em São João A cidade mais fria do Brasil e do país, hein A única Ali só mora quem tem pressão, migão Quem não tem que cair fora Tem um povo que todo mês de julho tem que mudar Não tente fazer isso sozinho, migão Senão a mata fica escura Se pressentiu, se toma aí, procura o cansado, hein Diz que até a antena do celular congela E aí, nosso amigo Canudo, hein É o Canudo, hein Que seu 24, 22 Então é F4000 frontal 1000 Que o 28 é 1.6, né, migão É o Canudo acelerando com as frutas, hein Só 10 mil quilos, se for mais nem liga É o homem que anda de touca 24 horas, migão Doidinho pra virar ninja É a touca e as luvas, né Homem 24 horas por dia aí Nosso amigo Canudo QRA de canudo, hein Será que o voz do canodinho É do caminho de rontoar É o super cemezão dedicado, hein Galera da tribo aí, né, Miguel? Tribo do Frio Dia 26 de dezembro aí, terceira festa então Galera que faz e acontece Uma festa melhor do que a Uli Por aqui DJ Wagner Representando aí os caminhoneiros desse Líder de Belo Brasil BR 153 KM 514 o movimento Segura, galera, da tribo do Frio Tá vindo mais um então aí Tchau 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 Tchau